Pessoal, e o sorteio desse vídeo é dessa linda fama indústria meca nova de fábrica. Ela vale R$36,00 aí pra vocês. E pra ganhar ela é só comentar aí a hashtag que eu falo no vídeo aí, velho. Tem um vídeo que é falado, tem vídeo que vai estar escrito em alguma parte do vídeo. Você pode comentar quantas vezes quiser, quanto mais vezes comentar, mais chances você vai ter de ganhar. Beleza? Não se preocupem, o comentário não vai pro Espanha, eu vou estar tirando todos ali. E, manos, relaxem, velho. Essa é linda. Boa sorte a todos aí, cara. Bora pro vídeo e, mano, parabéns pra quem é essa fama dele, porque ela é linda. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia aqui, mano, de código amigo. Muitos brindes sendo entregues aí pra quem utiliza. Deposita aqui qualquer valor com o código amigo aí. Faz o formulário que tem na descrição, cara, pra você ganhar aquele brinde insano, mano. Vários brindes, muitos brindes sendo entregues. E, manos, estamos hoje aqui com 499 dólares, cara. E eu vou abrir muitas caixinhas aqui no CSGO.net. Manos, 499 dólares. E eu vou tentar começar de um jeito louco. Não, cara, hoje eu não vou fazer isso. Eu vou pras novas caixas, vai. Perdi seis novas caixas aí. Na verdade, essas daqui continuaram, né, velho? E, manos, vamos aqui abrir as novas caixas. Eu vou focar, cara, essas daqui vocês já viram. Essas daqui, quem sabe, sempre voltam. Então, não tem nem por que testar essa daqui. A gente vai abrir a Dillian Hackmaster Springs e a Case of Victoria, beleza? Vamos abrir a Case of Victoria aqui, então. Beleza, uma. Vamos abrir duas. Beleza, uma apagou a outra não. Deu prejuízo até agora. Tá, Profit. Beleza. Cara, essa caixa tá interessante, velho. Essa caixa tá interessante, velho. Tá interessante. Vamos ver aqui. Que vem agora pra gente. Bora lá, mais quatro. Bora lá, mais quatro. Caraca, tá dando ruim dia essa caixa pra gente, hein, mano? Ó, tamo perdendo. Não é tão ruim, mas também não tá boa, não, velho. Tamo perdendo grana nela. Não, não, não gostei dessa caixa, não, velho. Se vocês quiserem aqui. Vamos pra Dillian Hackmaster Spring. Vamos abrir aqui, 400 dólares dela. Tem duas luba, uma faca. O Vulcan. Quanto é limite, Breach. O Inspire, Gold Head. Cara, tem bastante coisa legal aqui, velho. Pela verdade, não sei. Vamos ver aqui, vai, quatro. Que vem agora pra gente seirar, velho. Cara, a gente build Monster Shirt, Shirt e... É, mais quatro. Tá, não deu muito legal. Bora lá, mais quatro. Bora lá, caixinha. Você tem que dar um profit pra gente aí, mano. Mano, eu queria muito uma Duft Tape, velho. Falar pra vocês, eu queria muito essa luba aí, velho. Tá, não veio nada de bom, velho. Mais quatro. Opa, Hyper Beast. Aquamarine... Ah, é. Cuidado. ZK, mano. ZK, velho. ZK. Bora lá, velho. Dá aquele profit pra gente, caixinha. Nunca te pedi nada, caixinha. Meu Deus, três luba, cara. Já pensou, velho? Três luba e uma continuidade. Cara, já pensou, velho? Virar um mortal carpado pra trás. Então. Nossa, esse cara aqui... Ah, tá. Achei que era o mesmo cara, velho. Falar que esse cara tinha zerado a vida. Mas, mano, dois caras seguidos. Olha isso. Opa. God. Esse cara aqui é muito sortudo, velho. Nossa, mano. Não veio nada de legal pra gente, mano. Que isso, brother? Uma Contra Mente Brit, uma Udipire, uma Hyper Beast, uma Aquamarine, uma faca, uma luva. Que isso, caixinha? Caralho, velho. Só veio Royal Paladino e Golden Coin, mano. Caixinha tá... É, foi profit, mas a caixinha tá trollando nós, velho. Uma Vulcan, cara. Veio uma Contra Mente Brit, acho que o Mente Fire veio... Não, não veio o Mente Fire. Tô louco, não veio o Mente Fire. Cara, eu vou brinquei muito rápido aqui pra ver, velho. Mano. Não é possível, não, velho. Não é possível, é. Essa caixa esteja tão... Coisita. Royal Paladino, né? Olha o Zofia de Atena. 3 dólares. Cara, 500 dólares, a gente perdeu 140. 120 dólares. É, mano. Deu ruim, velho. Novas caixas não tá nada legal. Eu vou abrir, guys. Mais... 70 dólares dela. Vamos dar mais duas vezes de... Vamos abrir mais duas vezes, quatro vezes aqui. E vamos ver se a gente tem a sorte. Se não, velho. Abraço. Tá, se parasse agora a gente esperava... Não deu... Cara... Deu bom. Mas não foi aquilo, tá legal? Podia ter dado muito melhor. Tem muito skin legal nessa caixa, velho. Cara, alguém me explica, pelo amor de Deus, por que que essa SSG vale 90 dólares, cara? Ah, não. Eu vou até abrir mais. Eu vou abrir tudo de novo, cara. Olha isso daqui. Eu quero ganhar isso daqui. Por que que isso vale 90 dólares, cara? Que coisa feia, mano. É verdade, né, mano? Acho que existe duas skins bonitas... Três skins bonitas de SSG. Que uma é a do Tubarão, a outra é a Dragonfire e a outra é Abismo. Acho que não existe mais uma SSG bonita. Não veio minha cabeça, pelo menos. Sei lá, veio a Dragonfire, mas, mano, foi só prejuízo nessa caixinha, velho. Eita, caixinha. Essas caixinhas, mano. Essas caixinhas de campeonato nunca vêm muito boas. Quando é caixinha de série, de filme, elas vêm ótimas. Quando é de campeonato, elas sempre estão deixando a desejar. É aquilo, né, mano? Depende da sua sorte também. Você pode, a princípio, pode dropar uma VUCA na vida, mas eu sempre gosto de fazer o vídeo desse plano aqui. Que vai faça mais de dois anos, o pessoal sempre gosta. E, querendo ou não, né, velho. Às vezes a caixa é muito ruim. Às vezes a caixa é muito boa. Vem ver as caixas do Pelopin Bad aí. As caixas do Dragon Ball que veio eram as caixas insanas. Ela dava profit 90% das vezes. E tem caixa que é ruim, tipo as caixas que teve lá do Breaking Bad, né, mano. Que não dava um profit. Vamos ver, no Clare, a gente é sincero. Tem muita caixa no site. Não tem por que você abrir uma caixa se ela for ruim. Tem muita caixa boa no site. Mas a gente pode testar, porque a caixa nova é sempre bem linda, né, mano? Eu não consigo, 25 posso, né? Mais 4. Mais o Xuxu. Mano, temos 3 dólares. 3 dólares. 3 para 300, 1% eu confio. 3 para 200. Menos de 1%. Vai, eu confio. Eu confio. Opa. Opa. Aí é de parar o coração. Perdemos 200 dólares. Não tá bom essa caixa. Guys, eu vou abrir tudo de Lula e vou tentar recuperar, mano. Não quero nem saber. Vai dar aqui, mais ou menos, umas 3 aberturas. Umas 4 aberturas de Lula, de 4 vezes, eu acho. Umas 14,16 caixas aí. Tá, Imperatriz. Não foi profit na Lula. Não começamos bem essa profit de Lula. Perdemos aqui 27 dólares. Vamos ver o que vem agora. Dragon Lore? Meu Deus do céu. Tá, agora eu acho que não pagou ainda, velho. Não pagou ainda. Caraca, a gente tá com azar hoje, hein, velho. Terceira abertura e vai dar pra abrir apenas mais uma. Se eu vender algumas... Tá, ela tá... 88, 22. É, mano. Estamos com azar. Aí dá pra abrir mais uma, velho. Mano, podia vir uma Hot Rod pra gente, uma Hypnotic, uma Master... Qualquer skinzinha que... Ah, Hypnotic que eu chamei, ela veio... Veio nada, mano. Nossa. Trolou a gente, hein, velho. Bora, mano. Profitizão, profitizão pra nós, velho. Nada, mano. Os 11 dolinhos... 11 dolinhos. Vamos abrir 3 caixas Win Alp. Vai, 3 caixinhas Win Alp. O que vem pra gente agora, hein. Não veio nada de bom, beleza. Mano, 2,34. Vamos abrir uma caixa... Uma caixinha aqui... É o Infine Set. Nossa, nada interessante, velho. Mano, 22 bonus points. Vamos abrir aqui caixinha. Levasse uma caixinha. Cara, uma Uniteid. Vai, uma Uniteid. É interessante. A gente vai cumprir uma boa parte da grana aí. Opa, assim... Ah, é. É. Eita, mano. Os 213, mano. Os tão muito do prejuízo, cara. Cara, tem vezes que o Profit não vem, cara. O que acontece? Tem vezes que... Bom, hoje a gente não tá tendo Profit nem na Luga Molusca, velho. Tem vezes que o Profit não vem, velho. Mano, deu muito bom. Deu muito bom nada, cara. Nossa, velho. Eu achei que isso fosse mais cara, velho. Bora lá, o Zola Coca. Dá uma Luga pra gente. Uma taquinha aí. Porque eu peguei. Cara, deu muito ruim, velho. Muito ruim. 42. A gente não tá tendo Profit, velho. Essas caixinhas não estão salvando. Ixi, mano. Triste. Eita, velho. Cadê o Profit, mano? Bora lá, Zorla Coca. Ah, não, Zorla Coca. Na moral, velho. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, velho. Mano, acordei com o pé esquerdo. Para, velho. Meu Deus do céu. 157. Mano, por que cara é isso aqui? Por que cara é isso aqui? Eu vou tentar ir na sala, velho. Mano, duas aberturas de quatro vezes de sala aqui. Eu vou torcer para vir uma faca. Matiu conforme de qualquer coisa aqui. Dá para recuperar. Só questão de sorte. Começamos bem. Dropamos. Cara, só que eu não sei se foi Profit, velho. 57. Foi... É, 7 dólares de Profit. O que é foda de caixa cara, mano? Caixa cara é... A caixa nova, ela ferrou muito, gente. A gente já expôs muito nela. Sem necessidade. Mano, uma luvinha, o Saulo. É, é, mano. Mas vamos tentar uma tática tudo ou nada aqui, velho. Vai, bora. Mano, temos aqui no inventário... 134 dólares. A gente pode fazer um contato. Pode vir até 500. Pode vir 30 dólares. A gente pode recuperar tudo. Perder tudo. Eu confio, mano. Bora lá, velho. Só foi, velho. Eu confio, velho. 260, manos. Não está legal. A gente está no prejuízo. Mas eu vou parar por aqui. Porque, mano, a gente teve um azar hoje aqui. Você tem que saber quando parar. Se for contar com o bônus aqui do código amigo, 40%, para você ter ali 500 dólares, depois de 350, 360. Então, eu estou no prejuízo. Não estou tanto assim. Eu tive um azar. Realmente tive um azar. Vocês estão ligados com o que é. Tem vezes que você profita muito. Tem vezes que você ripa mesmo. Mano, tem que abrir com consciência. E eu fiz muito abrindo a mesma caixa. Você nunca abri muito da mesma caixa, assim, velho. Você ficar abrindo muito da mesma caixa. A caixa está dando ruim. Você vai lá e insiste. A chance de você ripar é grande. Eu só abri mesmo porque eu falei que ia testar ela, velho. Vamos ver aqui, mano. O que vem para a gente agora, velho. Nossa, vai. Mano, 3 centavos com o meu skin sorteio de vocês. 5 dólares. 3 centavos para 5 dólares. Será que vem? O dia, né, velho. O dia, né, velho. Mano, estou tendo que vender essa faca. E vamos pegar um skin para sortear para vocês, mano. Bora lá. Cara, eu vou sortear para vocês essa fama Mac Indústria aqui. Beleza? Hashtag aí, lembrando, comenta quantas vezes quiser. Pode dar comentário aí. Não vai cair no spam. Se cair, eu vou estar tirando. Comenta quantas vezes quiser aí. Hashtag. Mano, hashtag. Ebb4. Vamos tirar essa ciberseculite aqui, velho. Vamos ver. Caraca, está musicado, velho. Mano, hoje eu estou musicado, gás. Você, ó. Vamos ver. Mano. Vamos lá, famas, aí. Vamos ver. A arma que a gente tirar vai ser a hashtag, mano. Famas. 5 dólares. Cadê? Estou aqui mesmo. Bora lá. 30%. Mano, tem que vir agora, famas. Beleza, manos. Veio agora. Mano, vamos tirar essa famas aqui pra vocês aí, manos. Também prejuízo, acontece. Mas vocês ainda, que eu sorteio de vocês aí. E manos, é isso. Está dando um erro aqui, velho. Não sei o que aconteceu aqui, manos. E vou tirar essa famas aqui pra vocês, beleza. Hashtag. Hashtag aí, velho. Famas que ela está participando, beleza. Deixa um comentário aí. Quantos comentários eu quiser. Vai sair no começo do vídeo. E assim que ela liberar, vou sortear um comentário. Olha aí. Fui.